Muito boa noite, rapaziada, mano. Hoje começando mais um videozão pra vocês. E, velho, é o seguinte. Hoje estamos deixando a nossa casa pra ir, mano, no campeonato de drift. Drift Show. E, velho, tô muito ansioso pra esse campeonato. Até porque no último campeonato que eu fui, que foi no Ultimate Drift, mano, foi meu primeiro campeonato. Eu tava nervoso. Só que hoje, mano, eu tô muito confiante, tá ligado? Bom, rapaziada, antes de começar esse videozão pra vocês, mano, quero apresentar pra vocês um jogo muito da hora que se chama World of Tanks. Esse é um jogo grátis e para PC, com mais de 100 milhões de jogadores. O World of Tanks possui mais de 550 tanques de guerra. Tem tanques leves, tem tanques médios, tem tanques pesados e também tem caça-tanques e artilharias. Tem batalha em campo aberto e montanhas. Você pode se esconder em florestas. Você pode andar pelo deserto, pode batalhar em zonas urbanas e também industriais. Monte uma estratégia com seus amigos e destrua os seus adversários, com mais de 40 mapas. O jogo é historicamente fundamentado com os carros de combate, sendo muito fiéis aos verdadeiros. Você pode ganhar experiência no jogo, modificar e fazer upgrades no seu veículo. O jogo possui servidor local, ou seja, você pode jogar com o mínimo do ping possível no Brasil. Quando você for criar sua conta, utilize o código TANKMANIA, para você ganhar 7 dias de conta premium, 250 mil de créditos, o tanque de guerra, Tier 5, Excércio. E você também poderá jogar 10 batalhas com cada um dos tanques premium, Tier 6, Tiger 131, Chromal B e também o T-34-85M de graça. Bom, rapaziada, então é isso, mano. O primeiro link na descrição do vídeo já vai estar o link. Que clica aí e baixa completamente de graça. E muito boa sorte, porque a gente vai se encontrar numa grande batalha e que vença o melhor. Já vi como que funciona o campeonato. Já passou aquele estresse, aquele nervosismo. E, velho, eu tenho uma surpresa para contar para vocês. A Nath, a minha amiga, mano, ela está indo junto nessa viagem comigo. Velho, vai ser incrível. Até porque, mano, vai ser muito legal, tá ligado? Minha mãe, meu pai, minha irmã, meu irmão está indo comigo também. Ou seja, a minha família inteira está indo nessa viagem para me ver fazer drift, mano. Ou seja, eu juro, eu estou espantado, mano. Eu não sei nem como reagir. Eu tenho que ir muito bem nesse campeonato para não passar vergonha. Então, tchau, casa. Aí, Dri, você vai com nós? Vou. Ai, meu Deus. Até o Renan vai fazer drift nesse campeonato. Ele conseguiu um carro. Aí, ele vai explicar tudo no vídeo dele, rapaziada. Vai sair indo todo mundo. E a gente, rapaziada, está indo, mano, de ônibus. A família inteira. Olha aqui o ônibus que a gente está, rapaziada. Oi, mano. Nossa, velho do céu. Aqui embaixo está só a família do barulho. Oi, Ana. Oi, Dri. Oi, pai. E aí? Pai, mãe. Vou ficar de olho com vocês dois aí. Vocês podem ficar longe aí que eu estou sabendo que está acontecendo coisa errada. Eu vou ficar de zóia. E eu vou puxar a cortininha ali. É, vocês vão... O pai, fica ali no... Aí, o Felipe, vem aqui com ele. Vai ficar bem longe aí, vocês dois. Vocês dois aí devem ficar longe aí. Mãe. Mãe, você pode deixar. Fica de zóia. Ó, Tita, você vai subir lá comigo? Para cima lá. Então fica de boa aí na sua. Mãe, lembra aquela vez que eu fui no drift e a gente veio aqui e você viu todo esse céu estrelado, tudo? E eu falei, na próxima a gente vai junto? Verdade. E agora a gente está indo. Mãe, você vai ir no drift comigo, no mesmo ônibus, porque aquele dia você foi de carro com o pai, né? No outro dia ainda. E agora você vai todo mundo junto. Quem está acreditando que eu estou aqui no ônibus? Aquele dia, rapaziada, de verdade, sobrou vaga. Então, tipo assim, a gente pensou na nossa cabeça, por que não levar nossas famílias, sabe? Meu pai, minha mãe, meus irmãos, o Renan, levar a Adri. Cadê o Edinho? O Edinho, ele não vai porque ele tomou vacina. Ah, então top? Melhor aí. Melhor aí. Tá em vantagem, tá em vantagem. Tá em vantagem. Venha lá em cima? Renan, tá. Ah, então eu vou subir lá também. E aí, Renan, só na boa? Mano, ainda bem que a nossa família está indo dessa vez, né, velho? É, pelo menos para tirar um pouco da minha ansiedade, eu vou correr. Isso, eu falei que você ia correr, mas você vai explicar tudo no seu vídeo, né? Eu já expliquei, que eu não sei o que fazer. Ah, não. O Renan, rapaziada, ele conseguiu um carro alugado e ele vai fazer drift com nós, mano. Comigo é correr. Sabe qual foi a primeira vez que eu fiz drift? Ah. Aquela vez 3,5 mil reais, eu sou o Barbaros. Então, eu fui a única pessoa que ajudou o Renan. Então, Renan, você vai... Mano, tudo que você aprendeu acelera até o final. Nada. Você vai conseguir. Você não aprendeu nada? Não, aprendi. O Thiago não aprendeu nada, porque ele bateu o meu carro. É, isso é verdade. Eu tô com medo, mano. Nossa, você vai conseguir. Eu nem sei que carro que é. Quando eu chegar lá, eu vou fazer a revelação. Você não consegue saber? Não. Porque ele tem vários carros de aluguel. Mas vai ser carro de drift? De drift. Ah, então toma, toma, toma. Mano, mas vai participar do campeonato. Não parece que eu tava ali agora também, não? Não, tô vendo, tô vendo. O ônibus tá lotado. Não, eu tô... Você vai, Leo? Não, fica de boa na sua. Cada um cuida da sua vida. Cada um cuida da sua vida aqui, hein. Você tá trazendo quem pra viagem, Leo? Não importa. Importa? Ah, agora ficou bom zoar, né? Oi, Bruno. Oi, Leo. Tá indo de boa? Tô suave. Aqui na... Renatinho. Só na boa? Tu vai aqui na frente? Aham. Só na boa? Nossa, esse negócio tá coçando, esse negócio. Ah, eu aperto você. Ai, meu Deus. Vai que... Vai daí, eu aperto ele. Ai, ó. Ai, ó. Cala, saca, mano. Amo, puxa sacão? Ai, amigo. Ai, amigo. Ih, deixou que eu aperto ele, então. Não, mas, nossa, então vai, né, cada um lá. Ah, eu vou apertando ele, você vai apertando ele. Isso, assim, faz pra todos. Mano, eu consigo vocês dois me apertando ao mesmo tempo. Ô, meu Deus do céu, vai apertando ele. Ai, mano, ó. Toda vez que a gente viaja com ônibus, eu fico muito empolgado, porque... Não mais é que a gente faça do dia. Mas a costa tá coçando. Olha a costa do Moreno. Ô, meu Deus do céu, vai apertando essas costas. Mas aí mesmo, aonde? Tem um monte de costa aqui. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Arranca sangue. Arranca? Arranco. O que tá fazendo, James? O James saiu ali na viagem com nós. O James lá só pra mim e você. E aí, primão? Bora nessa? Bora. Bora, mano. Coça, Bruno. Vai usando todo o dinheiro do seu salário nas costas do patrão. Olha só, vem 10, vem 20, vem 30, vem 50 reais. Opa. Ó, o Gui tá bem quietinho aqui. Ó, Gui, você foi o primeiro a chegar no ônibus, né? Já deitou, já assistindo um filminho gostoso, com fone em gostoso. Você foi na última viagem, foi, né? Não, não foi bonito não. Não? Eu fui na última viagem de drink. Mano, esse ônibus é muito bom. Eu não peguei esse, tem que virar. Mano, tem esse banco deita, ele vira cama. Você não pegou esse ônibus na última viagem? Mano, é muito top, velho. Mano, e aqui chegou... Gui, irmão, tá aqui com nós? Nicole, o que você tá mexendo na minha tela do meu smartphone? A Google Bird. Tem o Google Bird ali no seu? Esse aqui já está ligando. Ai, tudo bem, então. Oi, Nath. A Nath está indo nessa viagem, meu Deus do céu. Não, eu ainda não estou aqui. Suspeito. Mas agora eu posso estar. Oi, Léo. Oi. Oi, Léo. Tudo bom? A minha televisão não está funcionando. Quer trocar de lugarzinho comigo? Então vem, entra cá. Ela quis ficar na janela o tempo todo. Agora que não funcionou, ela quer trocar, viu? Por isso que... Ah, eu falo uma coisa pra você, viu? Ah, eu peguei uma coquinha pra você. Obrigado. Oi, que legal. Caiu um barulhazinho. A coca desiste. E aí, Nath, você tá preparada pra essa viagem? Tô ansiosa. Tá aí na família inteira, você viu? Sim. Tipo, todo mundo. Tem que contar que o ônibus é mó grandão, meu. É muito grande. É legal, né? Eu não podia andar num ônibus assim, que deu chique, assim. O cara passou dando até um foninho. Não, aí deu foninho, aí deu... Deu refri. Isso aqui é chique, eu nunca tinha... Ó, tem até mantinha, gente. Ele traz cobertor, dredom e... Travesseiro. Travesseiro. Lembra quando eu falei que eu ia treinar pro drift, que eu ia ter um campeonato de drift? Aham. Então chegou a hora e eu falei que você ia ir, então é agora. Foi pra isso que eu estou indo? Uhum. A gente vai no campeonatão de drift. Ai, meu Deus. Estou torcendo por você, lembra, né, Léo? Aham, não. Eu quero um L. Eu quero um E. Eu quero um O. Eu quero um L. Você quer? Você me... Você me quer? Coronau! Nossa, mano! Mano, sabe o que a gente vai fazer? Não, sabe o que a gente vai fazer esse mal de semana? Mano, vou fazer igualzinho o seu olho e tal, ó. Ai, eu vou usar drift. Eu vou usar drift. Ai, eu quero usar muito drift. O bom que eu devolvo naquele pneu, né? Ai, drift. Eu quero muito drift. Eu quero acabar com o drift. O drift está na minha veia. Ele vai ficar pelo meu... Ai, o drift é uma droga. Ai, estourou água na minha bunda. Ah, mano... Estourou água na minha bunda. Ah, mano, molhou tudo na minha bunda. Ah, não quero mais ficar do seu lado. Morreu tudo aí. Eu ia ficar com você agora. Pode ficar. Não, eu ia... Troca de lado, então. Você ia ficar com você. Ai, tá bom, então. Eu vou ficar aqui. Colei, colei. Ai, meu Deus do céu. Onde vai usar drift, Coronau? Onde vai usar muito drift. Você vai gravar você? Não vai envelopar. Chatão. Nossa, eu babei. O Coronau vai gravar um vídeo de madrugada. Envelopando o carro. Envelopando o carro. Ai, meu Deus do céu. E agora, o chifro do Master com... Ah, Coronau pegou sua irmã. Pegou minha irmã atrás de mim, seu safado. Tá dormindo, já. E aí, Buca? Tá bravinho. Fala pra ele. Só no tom, hein? Já é. Só no tom, hein, Felipe? Você nem vai ver. Você tá de... Tá perro. Eu nem enxerga ele daqui. Eu nunca acordei que eu vejo. É o chifro pra cima, assim, ó. Mano, como você enxerga esse zóio... Esse zóio meia de drift, hein? Essa minha luz queimada. Mano, na moral, véi. Hoje eu acho que vai ser o campeonato de drift que vai ter mais pessoas que vai ir, tá ligado? Ai, mano, tô muito nervoso porque é muita responsabilidade. E, mano, vamos tentar andar bem e não passar vergonha na pista, né? Porque, meu Deus do céu, dá um medo. O que tá acontecendo aí? Ô, Renan, vem cá, dá um aqui. Eu vou aqui, tá, Léo? Eu vou correr. Vem, Renan, vem. Ai, meu Deus do céu. O Renan é meu amigo faz tempo. Não, não tá acontecendo nada. Não, não. Então é assim, então. É, pode aí. Ahn... O Boquim tá quieto ali, vai falar só na hora que... Cala a boca. É porque aí é só pra pôr as pernas, né? Não é pra sentar a boca. Não, Renan, eu não entendi. O quê? Por que você trocou aqui pra ficar com o Coronado? Não, eu não entendi, né? Nossa, uma gêmea mesmo. Fica de boa. Nada, eu vou aqui com a Nath. Ela tentou dar o troco, mas não é isso. Não, não conseguiu, não. Não, Renan, passou vergonha. Ela passou vergonha. Não vai ficar com o quadro dos outros aí, cai tudo. Homoforismo. Rala a boca, ninguém tá falando com você, não. Fica aí com a irmã do Coronado aí. Vamos jogar uma sinuca. Vamos. Tem sinuca, sabia? Vamos jogar. Nossa, eu quero usar sinuca, quero usar dígitos nessa viagem. Nossa, essa viagem eu quero usar tudo. Mas aí, deixa eu falar. Eu só vou jogar valeu no Vintão. Ah, eu também. Vamos jogar valeu no Vintão? Sinuca. Oi, tu bom, o povo? Não, aqui o Coronado vai chegar lá sem dinheiro. Bom, rapaziada, já saímos do ônibus. Rapaziada, tá um clima meio chuvoso. Vai ser drift de grátis. Sem gasta pneu. Sem pneu. Como você tá? Só na boa? Olha o meu carro, mano. Tô muito ansioso, velho. Ah, imagina. Nossa, mano. Olha aqui, rapaziada, meu carro. Olha o carro do rei ali também. Ai, meu Deus. Mano, que top, rapaziada. De verdade. Olha o carro do rei aqui. Desmonta praticamente o carro inteiro pra vir no guincho, mano. Pra não pegar os bar kit. Ai, velho, que top, mano. Evento de drift de verdade, mano. É muito da hora pra mim, até porque... Tá todo desmontado, hein, Léo. Vai. Não é legal? Não parece que eu sou um piloto, assim? É verdade, mano. E eu sou? Agora. Meu filho é o piloto. Olha que top, rapaziada. Tá descendo. Tira um pouquinho. Ai, meu Deus. Olha que top, mano. Solta um pouquinho. Olha assim. Olha, mano. Que louco, rapaziada. Você tá maluco, mano. Vem. Nossa, velho. De verdade. Eu sou o piloto, mano. Vem, vem. Olha, meu carro, que lindo. Pode vir. Meu Deus. Um pouquinho sempre pega. É. E aí, Aaron? Mandar pedra nos caras. Tá na boa? Tá. Mano. Eita, filha. Ah, meu carro, Aaron. Ai, meu Deus. Tudo só me encontrando. E aí, Neu, como que você tá? Beleza. Tá na boa? Bom. E como que tá o Jared lá atrás? Tá vivo? Ó, Jared. Continua morto? Acho que tá meio morto. Ai, mano. Que top, mano. Chegamos, né, Ben? Top, rapaziada. Mano, chegamos com tudo. Ai, meu Deus do céu, mano. Tô animado. De verdade, moleque. Você tá louco. Bom, rapaziada. Tamo aqui no evento. Já tamo envelopando o carro. Coronado, muito obrigado, safado. Mano, na moral, véi. Suco praça tá com a gente. Mano, no Drift. Muito obrigado pelo patrocínio. Meu amigo do céu. De verdade, mano. Na hora que o carro tiver todo plotado, ele fica muito lindo, véi. Fica carro de competição, tá ligado? Então, Marião? E aí? Só na boa? Como você tá? Starim? E aí? Só na boa? Mano, hoje nós vamos batalhar na chuva. Drift em câmera lenta. Pode passar a porta do Starim. Nossa, hoje o Starim, você vai ver, mano. Vamos embora, vamos embora. Starim, nós vamos ter que batalhar junto de novo, mano. Vai ser da hora, moleque. Nossa, de verdade, mano. Você vê? Eu gosto muito isso aqui. É uma coisa que... Ai, meu Deus. Me deixa feliz. Como uma Drift? Eu quero usar Drift, aí... Drift é uma troca, mano. O comércio não para e vai usando e nunca para. Ai, meu Deus. Bom, rapaziada, chegou a grande hora, mano. Vamos treinar. Tô um pouco nervoso, cheguei já no campeonato, mano. É muita adrenalina. Nós temos uma garotinha, mas... Vamos tentar pegar a pista de começo, pra depois que eu campeonato, eu sair bem, mano. Só por trás, bora. Bora, rapaziada. Falou, falou. Ó, rapaziada, o Renan veio comigo. Renan, do céu. Tá com pra prender a brisa. É, eu também tô nessa, né? O carro, o pessoal tá arrumando o levador e para-brisa. Ah, top, top. Segura o boné aí, coloca o capacete. Ai, meu Deus do céu, mano. Tô com muito medo, Renan, de verdade, mano. Ih, eu tô nervoso. Jogou o capacete. É agora, mano. É agora, Leozinho. Bora, bora. Rapaziada, vocês tão vendo a cena de fora aí? Que eu tô sem aerofólio, tô sem... Para-choque. Para-choque, nada. Porque, mano, eu não quero estragar o carro. Vai que pega uma grana, tudo mais. Bora, mano. Bom, rapaziada, já tamo aqui na fila. Pra gente poder dar nosso primeiro treino. Renan, boa sorte. Ai, meu Deus do céu. Pra mim. E você vai ver como vai fazer, mais ou menos. Ai, meu Deus do céu. Eu vou estudando aqui já. Isso. Ai, meu Deus. O pior é que eu também não sei a pista, então eu não vou sair mandando já, tá ligado? O bom é que você já vai conhecer a pista também. Ai, meu Deus. Tá chegando, eu sou o terceiro. Ai, meu Deus. Tamo na segunda fila. Ai, meu Deus. Oi? Peraí. Tá bom. Estou feliz ver se embala lá e te atrapalha. Tá bom, tá bom. Vai lá. Obrigado. Renan, lembrando. Às vezes errar faz parte, tá? Mano, eu vou gravar aqui também. Vambora. Vai, Nelsinho, nessa volta. Da hora, da hora. O Barreto tá aqui porque eu não sei como que é a pista. É, tá lindo pra caralho, né? Ah, tá aqui. Mais velocidade aqui. Top, top. Mano, é que tá indo, hein? Eu não quero rodar, não. Aí quase rodei. Top, top, top. Normal, primeira voltinha. Primeira voltinha. Da hora, da hora. Da hora, da hora. Eu não sei o traçado da pista, sabe? Tá pegando. Tá pegando, tá pegando, tá pegando. Tá pegando, mano, tá muito liso. Fechou, fechou. Meu Deus do céu, voltei demais. Meu Deus, primeira volta foi top, mano. De verdade, meu Deus do céu. Gostei demais, mano. Vou deixar você sozinho aqui. Tá bom, Renan. Tchau, tchau. Vou lá pegar o carro. Tamo junto, mano. Obrigado, velho. Foi top, Max. Ó, rapaziada. Segunda volta agora. Mandaram, eu vou segurar ali. Acho que aconteceu algum acidente. Vamos ver. Tchau, aqui que errei, rapaziada. Então não quero errar de carro, não, ó. Vou acelerar menos, acelerar menos. Nossa, aqui tá muito sabão, velho. Aqui tá muito. Mas aí tá bom, vou acertar essa curva aqui. Bom, rapaziada, é muito liso, muito, muito. De verdade mesmo. Na chuva tem que ser em câmera lenta, tem que jogar pouco pé. Não adianta você querer acelerar tudo de uma vez que vai rodar. Então, mano, vamos na calma. Vai ser que é a terceira volta. Tinha um cara aqui na minha frente, eu não sei se ele tinha rodado. Então, tirou o pé, mas tá top. O cara rodou ali, vamos deixar ele passar. Ai, tá top. Boa. Boa, rapaziada. Mais uma volta aqui. Tá chovendo, tá chovendo mais agora. Mano, o carro tá muito sabão agora, rapaziada. Boa, rapaziada. Boa. 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 Bom rapaziada, eu tô saindo Vou vir aqui pros blocos Tá começando a chover bastante E eu quero chamar a Nath pra vir aqui comigo Então vamos parar um pouquinho E vamos ver o que os meninos acharam Tá de verdade bem difícil Mas mano, tá top Bom rapaziada, mano O que que eu fiz aqui? Parei um pouquinho porque A gente tem uma pausa nos treinos Agora todo mundo vai voltar E a Nath vai comigo E aí, tá preparada? Vamos ver como que vai sair na chuva, né? Essa viagem é o campeonato já Então vamos treinar E vamos ver como que a gente vai sair Vai dar certo Bora, bora, obrigado É isso rapaziada, bora aqui, bora Muito drift, na chuva mesmo Mano, eu quero também já agradecer Todos os patrocinadores, mano Quero agradecer aqui a Prats Mano, quero agradecer a Zomo, rapaziada A Trincautica que tá com a gente sempre Mano, muito obrigado De verdade Quero também agradecer a Street, mano Mano, faz todos esses bonés Faz o boné do Thiago Reis Faz o meu, faz o do Renato, mano Tamo junto E não podia faltar A grande parceira da W40, velho De verdade, muito obrigado Mano, é por vocês que a gente tá aqui Participando do evento E velho, partiu Que eu tô muito ansioso, velho Tá ansiosa? Vai gravar tudo aí? Eu vou, da frente Ai meu Deus do céu Bom rapaziada, já tamo aqui Ó o Renanzinho, acabou de ir Mano, o Renato tá na minha frente O Renato tá confiante ou não? Hã? O Renato tá confiante? Confiante? É Tá aprendendo Calma aí, calma aí Amanhã eu não sei que você explica pra caramba Demorou, demorou Ai meu Deus, tô nervoso? Nath Tô a primeira volta agora Vamos ver Vai dar tudo certo, espera Tomara que dê certo Ai meu Deus, tô com medo de escorregar Tá um sabão essa pista Você já, já, tô? Já, já Aí já vamos Já Ó, vai começar a contar a partir daqui Tem que acelerar Vamos ver Puxei muito antes, tá? Beleza Ah, rodei, coloquei terceira Foi bem, foi bem Foi bom, foi bom Ai, eu queria ter pegado esse click point aqui Eu joguei até terceira Mas foi bom Ai, tá muito sabão Ó, e depois tem aqui ainda Bom, né? Top, top, top Rodei, mas eu rodei treinando, sabe? Deixa eu encostar do lado do Renan Renan, você conseguiu acertar? Acertou? Mais Renanus? Bom, mano Na terceira ali Eu vou te falar o que tem que fazer Tem que colocar a terceira, mano Ali, ó Quase numa reta ali, você viu? Eu coloquei, mas aí eu chutei a embreagem demais Eu cheguei a rodar Isso, ali mesmo, ali mesmo No vermelho, onde tá lá, ó Mas tem na segunda primeiro Pega as curvas E aí, Nath, o que você achou? Não, mudou muito É bom? De verdade? Ah, é porque eu te dou sorte, né? Vamos falar a verdade Bate, bate, bate Vamos dar mais uma volta, rapaziada Mano, tem que se acostumar muito com a pista molhada É o bom que eu tô vindo aqui só pra treinar, tá ligado? Nossa, tá sendo tão bom, rapaziada Eu gosto tanto de treinar drift Porque É bom você treinar no molhado É bom você andar no seco É bom você andar Tipo, em todos os modos possíveis Porque toda vez que for no campeonato Às vezes pode estar chovendo Às vezes pode estar sol Tá ligado? Mano, eu tô amando Gostou de vir nessa viagem? Gostei, muito Tipo, essa viagem A primeira viagem que você vem Que tá todo mundo da equipe, né? Sim, é muito legal A gente viajou e você pra vir treinar Mas agora é com todo mundo E é bem diferente Quando tá seca e quando tá molhada É, você viu como... Você visa? Aham Você andou comigo Seca e agora molhada E agora molhada Diferente, né? E é bom que, como você falou Você aprende dos dois jeitos Aham Você nunca vai ficar com medo De um dia molhado Isso Um dia cego E você tá andando muito, Léo Nossa, obrigado Obrigado Tá arrasando Valeu Ai meu Deus Vamos mais uma Vamos mais uma Mais uma volta, rapaziada Bora, bora Vamos andar Agora vai Passei Eu não quero pegar essa água Que feira Vai, 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 vai Vai, vai, vai Top demais, velho. Pelo amor de Deus. Não, foi muito bom. Muito bom. Essa foi muito boa. Top demais. Essa aqui foi top. De verdade. Nossa, velho. Se eu conseguir colocar a terceira naquela reta agora, eu pego todos os click points. Do vídeo. Não, vou botar. Agora, rapaziada, a linha foi de segunda, você viu? Ah, mano. Só que aí foi limitando, foi limitando. Aí, se eu colocar a terceirinha lá, vou conseguir. Valeu, hein? Você pegou muito agora. Foi muito, né? Juro. Bote aqui na minha mãozinha. Meu Deus do céu. Top, top. Essa foi. Ó, o Bruno Bairro gravou aqui com essa câmera de fora, mas deu uma aguaceira aqui. Mano, tomara que tenha pegado as meldes da hora, Bruno. Não, tamo junto. Tá, mas tem lisa. Não, tamo junto. Vamos ver a outra cor que eu ia fazer. Mudou. Bora, bora pra mais uma. Vou tentar acertar essa lançada aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Nossa eu peguei todos Peguei todos mano, na segunda mesmo Se eu fizer essa volta no campeonato eu ganho Depois eu até embananei, mas eu fiz a volta perfeita Não tem, essa volta foi a melhor de todas Mano do céu, vou até falar pro Renan O que você achou? Gostou? De verdade? Nossa eu vou falar até pros meninos lá Eu fiz a volta perfeita rapaziada Tomara que no campeonato eu consiga me concentrar E fazer uma volta igual a essa Ai meu Deus Ai Não Mano, eu fiz a volta perfeita Peguei todos os click points Lancei de lado Peguei o primeiro, o segundo, o terceiro Mano, foi muito top De verdade Eu fiz bem agora Você fez? Então agora que eu escorreguei aqui um pouquinho Mas não estou conseguindo emendar uma coisa na outra Sabe? Não, mas puxa o frente de mão e deixa descarregado aí Acelera Da hora, da hora mano Nossa Pô Não precisa jogar terceira não O campeonato vai parar lá na casinha Terceira era pra emendar na outra curva Vai parar lá O carro chegar lá Vai, vamos Bora que bora Nossa, top demais rapaziada Top demais Bora nessa Bom rapaziada, um triptão aqui Nars tá comigo Segura aí Bora, bora, bora Bora que bora Boa, boa, boa 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 Boa, 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 boa. Mano, acertei tudo, bate. Nossa, eu até gravei o story, ó. Gostou? Nossa, foi nervoso, velho. Tá acertando tudo, tá indo top, tá indo nervoso. Ai, meu Deus do céu, mano. Olha, eu peguei, ó. Nossa, mano, gravou tudinho aqui, ó. Nossa, mano, nervoso, rapaziada. Ai, que treino massa. Depois eu venho com a minha mãe e com o meu pai, isso tá da hora. Mano, tá sensacional, velho, de verdade mesmo. Tô dirigindo muito, mano. Ai, meu Deus, que top. Bora pra mais uma. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Ah, rodei. Tolou. Tolou, tolou, tolou. Ah, rodei, tentando pegar o checkpoint, rapaziada. Tô lá, não é eu aqui. Ai, meu Deus. Bom, rapaziada. Mano. Ai, meu boy kit atrás. Meu Deus do céu. Deu de ré. Mas tá top. Mano, não aconteceu nada. Rodou só. Ainda bem que eu tirei os bagulho de trás. Eu sabia. Para-choque. Aerofólio. Ainda bem que eu tirei tudo. Tá top. Top demais, top demais. Só bateu nos pneus, foi a parte de trás. Tá tudo bem, Nath? Tudo certo. Machucou? Não. Léo do céu, você bateu o carro. Meu Deus. Deu ruim. Eu rodei na pista. Mano, eu peguei aquele click point. Aí, para mim pegar ele, eu acelerei mais. Mano, gripou de uma tal maneira. Eu fui jogado. Mano, não tem problema, mano. Já vai guinchar. Ainda bem que eu tirei meu... Meu... Como chama? O front leap. O front leap. Tirei... Tirou tudo. Tirei tudo. Ah, você tá bem mesmo? Machucou? Mano, ninguém machucou. Vamos tirar a thumb agora. Vamos tirar a thumb desse pitch, perfeito. Nossa, mano, eu acertei a pista inteira. Eu gravei, eu gravei meu celular. Sério? Mano, eu acertei ali, acertei ali, acertei aqui. Mano, acertei tudo. Rapaziada, olha o estrago que fez aqui, mano. Mano, você acabou com a pista. Não dá nada, não dá nada. Entra no carro. Ô, o dia com o troféu. Mano, bora que bora. Valeu, mundo. Tchau. Eu vou pegar meu. E eu vou acertar outra pista. Falou. Tchau, Léo. Tchau, porra. Bom, rapaziada, não aconteceu nada com o carro. Vamos ver se estragou alguma coisa. Acho que vou dar uma paradinha no box só pra ver se aconteceu alguma coisa. Vou mostrar pra vocês também. Mas, mano, todas as minhas voltas foi top. Isso não pode acontecer, sabe o quê? Isso no campeonato. Hã? Não pode atolar. É, isso. Só isso que não pode acontecer no campeonato. Mano, foi top demais. Valeu, Bruno. Obrigado. Tchau. Mano, foi top demais. Deixa eu passar aqui. Vou lá no... Vou lá pros box. Vai dar uma averiguada. Vou dar uma averiguada no que aconteceu. Vai dar top, velho. Tamo chegando, tamo chegando. Minha mãe e meu pai vão entrar em desespero. Tamo entrando aqui. Vamos ver o que aconteceu. Mano, acho que não aconteceu nada. Mas, por via das dúvidas... Bom, rapaziada. Tirei o capacete. Aqui, ó. Minha família. E aí? Eu rodei. Léo, eu vi tudo. Ó, eu posso ter rodado agora. Nath, vem cá. Oi. Ai, meu Deus. A gente bateu. Eu bati com você, meu... Ai, meu Deus. Muito... Foi... Deu uma pancada? Deu uma pancada forte? 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 Ó, de verdade. De verdade. Na hora que eu rodei, eu fiquei preocupado. Por quê? Eu fiquei muito preocupado. Por quê? Eu fiquei tão preocupado com o meu carro. É brincadeira. Fiquei preocupado com você. Eu perguntei se tava bem. Tá tudo bem? Segunda vez que eu sou topiada, né? Topiada, né? Mãe, vocês vieram lá de cima. Vocês viram? Rodavam? Rodavam lá em cima. Sério. O barretto cadu a cama. É, isso que ele gravou. Ali a gente teve que gravar rapidinho na pista, até porque não pode muito. Mas você tá bem, né? Sim, eu ia. De verdade? Ó, eu vou explicar o que aconteceu. Mano, eu peguei um click point de um lado, peguei o outro. Eu acelerei pra alcançar o último, mas na hora que eu acelerei já passou do grau. Então, rodou. Do que rodou, como a pista tá muito molhada, eu fui de ré, de ré. E eu apertava com o pé no freio pisado, o freio de mão apertado. Aí eu vi que tava indo pra trás, ele nos pneu. Mas sabe o que eu fiz? Coloquei primeira e acelerei. Na hora que eu acelerei, atolou. Aí eu... Nossa, véi! Mas, véi... Foi só um tocou no pneu, então. É mesmo. Mano, drift na chuva. É... Acontece. É... Não foi nada de grave. Foi bem... Foi bem básico. Ainda bem que eu tirei meu aerofólio. E também tirei meu para-choque. Onde estragou foi bem aqui, ó. Nessa fibra. Então eu vou mandar o Eric arrumar. Mas, mano... A batida que foi estragar só isso aqui... Isso aqui não é nada. Nossa, véi. Que top. Gostou, mamãe? Andei bem? Tô matado o coração. Amanhã tem campeonato e eu acho que eu tô andando bem. Eu agora vou chamar o Eric pra ir comigo. Isso. Pra ele avaliar o jeito que eu tô andando. Mas você tá indo bem. Ai, tomara que eu passe no campeonato, sabe? Ganhe de alguém. Sei lá, é um campeonato. Tomara que seja legal. Na chuva, parece que é tudo mais difícil. É, nossa... Começa a levantar aquelas poças d'água. Mas você tá indo bem, filho. Obrigado, mãe. Estou orgulhosa por você. Depois você vai me dar uma volta comigo. Não, deixa todo dia. Agora vai o Rê. Ericão, vai lá. Depois eu quero falar com você. Vai andar comigo. Mano do céu. O carro do Rê aqui, ó. E de novo, eu quero agradecer os patrocinadores. De verdade, mano. Muito obrigado. Mano, de verdade, mano. Ah, pega. Meu amigo, conseguiu fazer a pista da hora? Ah, mal menos. Consegui. Mal menos? Meu carro, quando eu entra na posse, ele falha, mano. Ah, álcool, sei lá, alguma coisa assim. Não, não. Vou lá. É, consegui. Ah, o Eric foi andar no seu carro pra ver. Mano, eu consegui fazer a pista toda, Rê. Juro, juro. Mano, foi muito legal. E eu nunca tinha conseguido. Agora você tem que ir atrás de um carro, mano. Isso, agora eu quero ir atrás de um carro. Na última volta, sabe o que aconteceu? Eu não rodei com a Nath, a gente bateu nos pneus, atolou. Chamou até o guinche. O Bruno foi lá, saiu correndo. Ah, brê. Ai, mano, foi muito legal. Ainda bem que a Nath não se machucou também. Mas, mano, eu acelerava pra alcançar o click point, sabe? Mas aí eu passei do grau. Eu rodei lá em cima, onde que é a quadra fácil. Ai, mano, que louco, mano. Amanhã vai andar pra caramba. Valeu, Bruno, por ter ido lá. Moleque do céu. Top, top, primão. Depois a gente vai dar uma borta. Eu quero bem, filho. Ô, Gabi. Você viu andando, tá top? Pô, você tá dominando, hein, cara. Eu não vou andar comigo agora, hein. Hã? Tô esperando pra andar comigo, hein. Demorou, demorou, primão. Ai, mano, tá da hora, velho. De verdade, mano. Mano, eu tô treinando bem. Vou treinar mais. Nath, você tá bem mesmo, então, né? Tudo certo. Dá a mão pra mim. Eu acho que eu vou, então, finalizar esse vídeo por aqui, rapaziada. Com todo mundo vivo, todo mundo bem. Eu espero muito que tenha gostado. Se você gostou, deixe muito seu like. Aguardem os próximos vídeos do campeonato, de mais treino. Tudo que a gente for fazer aqui, eu vou gravar pra vocês. Mano, eu espero muito que tenha gostado de verdade, porque, mano, eu amo. Eu amo. De verdade mesmo, eu faço muito isso porque eu amo e eu gosto. Porque uma batida dessa é caro pra arrumar, mano. E, tipo assim, a gente se arrisca pra gravar conteúdo da hora pra vocês. É legal. Então, mano, deixa o seu like aí, de verdade mesmo, porque, mano, é legal, velho. De verdade. A gente tá na chuva, a gente grava, a gente não tem preguiça. Mano, meu papel era só vir aqui, andar com o carro e ir embora. Mas não, mano. A gente faz por vocês. Então, deixa o seu like aí, vai. Comenta aí o que vocês acharam desse vídeo. Mano, você gostou? Like. Valeu, falou e fui. Fui.